Cães do tipo Spitz. O Akita e o Shiba Inu são cães realmente parecidos, tanto na sua história, quanto fisicamente. Inclusive, muitas pessoas costumam chamar o Shiba de Mini Akita. Mas será? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Essa raposinha vem conquistando muitos brasileiros. O Shiba Inu é um dos cães mais primitivos do Japão e um dos mais populares. Shiba significa pequeno e Inu significa cão. Eles foram criados com o intuito de caçar pequenos animais. Mas depois de um tempo, eles viraram cães de companhia. Há mais ou menos seis décadas, esse cão foi levado para os Estados Unidos e espalhado para vários países do mundo. Na Segunda Guerra Mundial, esses cães foram quase extintos. Mas graças a um programa japonês, eles conseguiram recuperar a raça no país. Um cão do tipo Spitz, isso é, a orelha ereta e bastante peluda, a pelagem bastante densa e a cauda enrolada em cima do dorso. Seu tamanho gira em torno de 38 centímetros e seu peso gira em torno de 10 quilos. Sua pelagem é densa e pode cair bastante. A gente vê na coloração vermelha, preta com marca TAM, creme, sésamo e branco. Além disso, eles têm uma característica de terem marcas, manchas brancas espalhadas pelo corpo. Tanto na região da cara, do focinho, também no pescoço, no abdômen, nas patas e na cauda. Um cão que costuma ser bastante silencioso, não costuma destruir muito a casa quando ele ainda é filhote, tem bastante energia, força e são muito fiéis aos seus donos. Porém, a gente não indica esse cão para donos de primeira viagem. Isso porque eles têm a personalidade bastante forte e acabam exigindo mais de seus donos. É um cão que vive em média 15 anos, mas já existe no livro dos recordes um exemplar que viveu mais de 26 anos. Seus principais problemas de saúde estão ligados a problemas oculares e de joelhos, displasias e também alergias. Ele realmente se assemelha muito a um akita. Inclusive, como eu falei, muitas pessoas chamam ele de mini akita. Mas será que ele realmente é um mini akita? Na verdade, a gente devia dizer o contrário. Devíamos chamar o akita de Big Shiba. Isso porque os shibas são mais primitivos do que os akitas. E no Japão, antigamente, existiam apenas cães de pequeno porte. O akita foi o primeiro cão de grande porte a ser criado no Japão. E acredita-se que ele veio originalmente de um shiba. Aliás, já falando dos akitas, eles foram criados no Japão com o intuito de caçar ursos, javalis e alces. E também no combate com outros cães. Um cão forte e realmente equilibrado, o akita tolera muito regiões frias com neve. Mas costumam não tolerar regiões mais quentes. Na Segunda Guerra Mundial, esses cães foram quase que exterminados. Justamente por causa da sua pelagem densa, foram aceitas as matanças dessa raça com o intuito de utilizar a sua pele para casacos e vestimentas dos soldados. Muitos criadores, inclusive, para proteger os seus akitas, começaram a cruzá-los com outras raças. E no final da Segunda Guerra Mundial, praticamente já não existiam cães puros dessa raça. A maior parte dos akitas eram misturados. Os japoneses, por sua vez, não felizes com essa mistura da sua raça, resolveram tentar voltar com a raça original. Então, eles foram em busca de exemplares que tivessem as características do akita original e começaram a cruzar esses cães. Cruzar esses cães misturados, mas que tinham essa característica. E conseguiram voltar com o akita original, que é o akita atual. Essa raça tem um grande significado no Japão. É muito comum que quando nasce um bebê, alguém vai lá e entrega uma estatueta em formato de akita. Isso porque essa estatueta simboliza saúde, vida longa e felicidade ao bebê e à família. Um cão calmo, dócil e leal. Aliás, falando na sua lealdade, existe um filme que é muito famoso e verídico, Hachiko, que conta a história de um akita que foi extremamente leal ao seu dono e aguardou por ele nove anos em uma estação de trem no Japão. Assim como Shiba, o akita tem uma personalidade que a gente chama de personalidade de gato. Exatamente, de gato. Isso porque eles são extremamente limpos, independentes e costumam fazer o que eles bem entendem. Vocês fazem o que vocês querem, né? Cadê o seu mocinho? Cadê o seu mocinho? Hã? Hã? O akita também é um cão do tipo Spitz, então ele tem a pelagem bastante densa e a gente vê nas colorações vermelha, sésamo, tigrado e branco. E ele também possui aquelas características de manchas brancas espalhadas pelo corpo. Seu tamanho gira em torno de 65 centímetros e seu peso gira em torno de 50 quilos, mas isso acaba variando de machos para fêmeas. Sua expectativa de vida gira em torno de 13 anos e os principais problemas de saúde da raça são as displasias e os problemas oculares. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre o Shiba Inu e o Akita Inu. Se vocês gostaram, não deixa de dar um curtir aqui no nosso vídeo. Sigam o nosso canal e também as nossas redes sociais. E eu espero vocês na semana que vem aqui no nosso canal. Obrigada, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho